O primeiro-ministro presidiu nesta quarta-feira a abertura da reunião interregional preparatória da 4ª Conferência Internacional dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento. Este encontro, promovido pelas Nações Unidas, que se realiza na cidade da Praia durante três dias, reúne mais de três centenas de participantes com o propósito de elaborar um documento que espelha as prioridades dos pequenos estados insulares em desenvolvimento. Juntos somos mais fortes, pode perfeitamente ser o slogan desta reunião dos CIDES, grupo de pequenos estados insulares que comungam problemas idênticos e procuram soluções comuns para vencer os desafios de desenvolvimento. A cidade da Praia acolhe durante três dias a reunião interregional dos CIDES, promovida pelas Nações Unidas. Trata-se de uma reunião que prepara a 4ª Conferência Internacional dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, que vai se realizar no arquipélago do Caribe Antigua e Barbuda, em maio de 2024. Este encontro da Praia, que vem na sequência das reuniões das Ilhas Maurícias, São Vicente, Granadines e Tonga, procura afinar a visão das prioridades e formular uma posição dos vários estados insulares. O representante das Nações Unidas e secretário-geral da 4ª Conferência Internacional dos CIDES elogiou o trabalho efetuado antes desta reunião na capital capo-veridiana. Como secretário-geral da 4ª Conferência dos CIDES, agradeço a todos os delegados e representantes dos pequenos estados insulares aqui presentes pelo trabalho exemplar da preparação regional. O resultado das três reuniões preparatórias regionais, que se realizaram, respectivamente, nas Maurícias, São Vicente e Granadine e também em Tonga, criou as bases para o nosso trabalho aqui em Cabo Verde. Cada um dos resultados regionais fornece-nos uma perspectiva das necessidades e prioridades específicas. Necessidades e prioridades que serão aprofundadas nesta reunião da cidade e da praia para que os CIDES falem a uma só voz. O primeiro-ministro, Ulisses Correia Silva, abriu oficialmente o encontro, agradecendo pelo fato de acontecer em Cabo Verde e sublinhou a importância de uma iniciativa a favor dos pequenos estados insulares, denominada Índice de Vulnerabilidade Multidimensional. É importante pelo facto de Cabo Verde estar a colher este encontro de alto nível. Em segundo lugar, nós somos um pequeno estado insular em desenvolvimento, a semelhança de vários no mundo. Temos uma agenda internacional de afirmação dos CIDES com as suas especificidades. Particularmente no que tem a ver com uma iniciativa que está em fase de conclusão, que é o Índice Multidimensional de Vulnerabilidade, que vai permitir ter em consideração a especificidade dos CIDES nos processos e mecanismos de financiamento, para que possamos ser mais resilientes, menos expostos a choques externos e podermos ambicionar o desenvolvimento sustentável. Falando de Cabo Verde em particular e suas prioridades, o chefe do governo afirma. A nível particular de Cabo Verde, a prioridade é termos a nossa voz, é muito apreciada, relativamente àquilo que tem sido o processo de desenvolvimento de Cabo Verde rumo aos objetivos de desenvolvimento sustentável, o nosso programa de aceleração da transição energética, a estratégia da água, o desenvolvimento da economia azul e também a nossa meta traçada para a erradicação da pobreza extrema. Portanto, as Nações Unidas avaria muito positivamente aquilo que tem sido o desempenho de Cabo Verde. A reunião interregional dos CIDES acolhe mais de três centenas de participantes, entre representantes governamentais, membros observadores e organizações internacionais.